Achando aqui um Super Nintendo portátil, eu tenho esse meguinha de origem duvidosíssimo. Olha que fita muito top do Phantom System. Salvei 46 vezes esse ano. Bati já sete recordes mundial. Essa daqui é uma vara de pescar de Playstation 1. Gente, ó, 1.200, 3 anos de garantia. Chegamos na banquinha dos 5 contos aqui, ó. Esse aqui é um videogame que pouca gente conhece. E esse Jaguar, dá pra fazer 5 contos, não? Por que você quer comprar? Não vai conseguir abaixar o preço agora. Fala aí, fala aí. Queria comprar esse aqui por 10 reais, ele tá fazendo 80. Ele tá fazendo 80? Salve, salve, rapaziada. Chegamos aqui, ó, em Jacareí, pai. Confia. A tropa que tava comigo já me abandonou. Bora lá, vamos botar nossa vida em perigo, pai. Nós estamos aqui no sétimo aniversário do Retro Games do Vale do Paraíba, pai. E hoje eu vou maratonar esse evento aqui junto com vocês aqui. Vou apresentar aqui, né, a banquinha dos lojistas, a área de lazer do pessoal. Mostrar aqui a resenha, os torneios. Então, bora lá, vamos conhecer aqui, ó. Vamos começar aqui, ó. Pela feirinha do rolo de qualidade dos borrachas que estão aqui, ó. Estou aproximando aqui, ó. Só pra vocês verem, ó. O PC Engine tá tendo. A Atari tá tendo. Vamos no meu giro aqui, ó. Vamos no meu giro aqui, ó. Os borrachas estão emocionando. Mano, ó. A parte do Odyssey, mano. Aqui o André tá emocionado, ó. É, cara. Diz que eu tô falando, mano. Vamos aqui, ó. Aqui é a banquinha do MSX. Galera que curte MSX de tudo que eu sou, ó. Não sabia que existia Flapbird. Na hora. Olha só. Esse aqui é um videogame que pouca gente conhece. MSX, mano. Da hora esse aqui, mano. Bom, não dá pra nem te mostrar tudo, mas de tudo a gente vai mostrando um pouco. Tem a galera que curte o Odyssey. Salve, salve, rapaz. E aí, mano. Eles estão emocionados, né? Eles estão, mano. Ô, meu amigo, tem alguma coisa de 5 contas aí, não, né? 5 contas? 5 reais. Tem o tempo? De 5 não tem nada? Não, não tem. Ô, sofrência, mano. A colega tá jogando ali um joguinho de origem duvidosa. Que jogo que é esse aqui que ela tá jogando? Dunes do Terror. É o quê? Dunes do Terror. Dunes do Terror. Nossa, ela acabou de morrer na hora que eu fui ver esse jogo aí, ó. Ah, esse aqui só os idiotas perguntam. Tão aqui, ó. Dunes do Terror, aqui, ó. Ô, rapaz, ó. O bom, 259, o bom com frete é grátis, né? É, cara? Tá aqui, ó, o Odyssey. Coisa linda, hein, mano? Show de bola. Igualzinho no PlayStation 5, né? Eu já vim pro PlayStation 5. Ô, Wilmers, tem o quê de 5 contas aí pra nós? 5 contas? Fala pra nós, né? Não aperdi mão. Não aperdi mão, hein? 5 contas, 5 contas. Esse aqui é o cara, esse aperdi mão, hein? Não, 5 contas. Salve, Pedrux. Não dá nada. Ah, caramba. Pedrux aí, ó. Nosso fotógrafo. Quem precisar de um fotógrafo oficial aí, ó. Pedrux aí, ó. Esse aqui, ó. Casamento, evento, velório. Se precisar, o Pedrux tá aí, pai. Olha essa oportunidade aqui, ó. É, caramba, essa é uma verdadeira. Mano, agora tem esse Meguinha de origem duvidosíssima. Já viu esse Meguinha? Esse é top, né, mano? Ó, o Meguinha aqui tem um monte de cartuchinho reprou, mano. Ó, rapaz, ó. Só salvei 46 vezes esse ano, ó. Bati já 7 recordes mundial com esse jogo aqui, mano. Mano, o Conecionador tá voando, né? O Hakusho, mano. Tem, Mortal. Mano, olha que fita muito top do Phantom System, mano. Essa é diferenciada, ó. Olha o cartuchinho como que é, mano. Nossa, é outro nível esses eventos retrô, mano. Olha que da hora. Esse aqui é o quê? Um Black Kamen Rider? Deixa eu ver aqui o nome dele. Show de bola. Sexta-feira, 13. Olha o Nintendinho com a fita azul, mano. Muito top. Muito show de bola. Olha esses lutadores. Super irmãos bros. Não, super irmãos lutadores, mano. Show de bola. Lembrando, a gente vai mostrar a outra parte do evento ali. Lembrando, se você é novo aqui no canal, já deixa seu like, né? Que isso ajuda demais, mano. Tem umas exposição de alguns games ali do outro lado ali. Deixa eu só mandar um salve pro nosso amigo Alexandre Barça aqui, ó. Gente, manda um salve aqui pra todo mundo aqui, ó. Uhul! É nóis, brigadão. Tamo junto aí. Só vamos, filho. Confia, faz o U, mano. Aqui, ó, é a parte dos torneios. A galera tá fazendo uns campanatinhos aqui, tá? Tá rolando um Spitfighter aqui. E ali do lado ali é uma Samurai Showdown. Então, deixa eu mostrar ali os que ela colocou até um Playstation ali. O bicho me picou aqui. Aqui é um contra de Play 1, ó. Show de bola. Aqui a menina tá jogando aqui o Minecraft. Também é um evento bem lazer, bem família. Tchutchu! Tchutchu, ó. Tchutchu! Ó o Hugo emocionado. Ele incentiva. Beijinho, beijinho. Aqui! Aqui! E aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pros borrachos. Opa, confia. Todo mundo, meu querido. Salve. Tem alguma coisa de 5 conto aí na banca, aí? Oi? De 5 conto é alguma coisa aí? Tem, tem um cartãozinho verde. Ah, o cartãozinho verde, ó. Os de 5. Uh, rapaz, ó. Achamos aqui um Super Nintendo portátil muito louco, pai. Esse aqui dá pra fazer por 20, não? Esse dá. Esse dá. Ó os neogelos aqui, ó. Aí, rapaz, ó. Coisa boa. Aqui deve ser 30, né? É, 50. Esses são os de 50. Esses são os mais caros. Quanto sai a oportunidade dessa daqui, mano? Essa daqui é a galera do 20 caro. Saiu, mano. Oi? Quanto sai a oportunidade dessa daqui? Ah, então, esse daí eu tô trazendo só pra teste mesmo. Só pra teste, né? Mas eu paguei em torno de 700 reais. 700 reais você pagou. Na AliExpress. Confia, né? Faz o mundo. Ele vem controle sem fio e HDMI da plataforma. Show de jogo. Então tá aí, gente. 700 conto aqui ou então você abaixa as calças. Não dá nada. Olha, o card aqui também do Bomberman. Isso aqui é uma doença brava, mano. Eu gosto disso aqui, ó. Esse aqui é o Bomberman. Quanto que é esse Bomberman aqui? Esse é o card do Bomberman 902? Aí já vem com o PCIngine? Não? Já vem comigo. É só o Bomberman mesmo, gente. Tem com o Mini aqui no Instagram. Ó, precisa de manutenção para o seu arcade? Chame o Bendel. WhatsApp na descrição. É, cara. A galera aqui tá tocando a música aqui. Tá fazendo as apresentações. Não dá nada. Não dá nada. Vou mostrar aqui, ó. Vou mostrar aqui, gente. Aqui é o ambiente. Vou mostrar aqui um pouquinho de cada coisa aqui. E aqui é o Museu da Antropologia aqui, ó. Diferenciado. E vamos dar uma olhada aqui na banca, porque eu tinha visto um negocinho legal aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Aqui, ó. Chama o Meguinho, o Multitap, uma Light Phaser. Deixa eu ver se tá marcado o preço. Não tá marcado o preço. Aqui, ó. Dreamcast, o Máscara. Os cartuchinhos de Mega tá tendo. Atari. Nem se fala, né, mano? Muita coisinha. Oi? Já vou. Cinco minutos. Me dá cinco minutos. Tá. Eles estão emocionados. Chamaram pra mim comer. Quer dizer, pra mim ir lá comer. Só vamos aqui, ó. Wii U, ó. Tem alguns joguinhos aqui de Nintendo Wii U. Aqui, ó. Playstation 3 tá tendo. Com controlezinha aqui de origem duvidosíssima. Esse aqui eu não conheço. Aí tem mais alguns brinquedos ali. A tendência tá linda. Aqui tem meia, rapaz. Agora os caras tão vendendo meia retrô, pai. Essa é diferenciada no rolê, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Salve, Borracha. Confia. É, mano. Ó, o Borracha me convidou pra vir aqui na feira de... De Taubaté. Taubaté. Botou a vida em perigo aí, ó. Tem uma feira do rolo lá em Taubaté aqui, ó. O endereço é esse aqui, ó. Show de bola. Pausa aí pra você ver o endereço. Não vou ficar mostrando, não, senão vai esticar o vídeo. É, caramba. Desculpa, moça. Ó, essa aqui é a edição do Resident Evil 5. Joguinho de 5 reais tem alguma coisa assim? Infelizmente, só o PES 10 e o PES 11. Ó, o PES 10 e o 11 dá 5 conto. Eita, PES. Ó, 5 não hoje, hein? Se eu te der 5 conto, você fica com eles? Tá querendo empurrar essa bomba pra mim, mas não vai conseguir. Essa aqui é uma caixinha, ó. Eles estão emocionados. Nota a banquinha do Borracha aqui, ó. Ó, joguinhos aqui de origem. Esse aqui é japonês. Deixa eu ver qual que é esse. Ah, é Mario Kart 8, japonês. Não sabia nem que tinha. Na verdade, eu sabia que tinha, mas não sabia que encontrou um desse aqui. É, ó os joguinhos aqui, ó. Ah, simples 2000, mano. Um abraço pro Dar o Martioli aí, ó. Joguinho é raro, hein? Da série simples 2000. E esse é do Play 1, mano. Isso é difícil achar esse simples. Da hora, mano. A gente encontrou aqui em Jacareí, mano. Show de bola. 8 minutos aqui de gravação. Só lembrando aí. Você que é novo aqui no canal, se inscreva. Deixa seu like, porque isso ajuda demais o rolê. Beleza? Então vamos mostrando aqui uma edição limitada. De... Sei lá que jogo que é esse. Da Square Enix. Não, da Square Soft ali, ó. Show de bola, mano. Aí tem uma câmera. Não, pode ficar aí. Fica à vontade. Tem uma câmera aqui. O pau de selfie já tá aqui pra isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa daqui é uma vara de pescar de Playstation 1. Show de bola. Olha o controle de edição especial do Last of Us, mano. Ó. Show de bola, né, mano? Ao vivo aqui na minha mão, mano. Peguei um desse, mano. Vivi pra pegar um desse na mão. Uma câmera aí. O Borracha tá vendendo um joguinho. Tudo bom, meu querido? Como é que você tá? Manda um salve. Manda um salve pra rapaziada. E aí, galera. Bruno da BMG Games aqui, hein? Show de bola. É nóis. Tem alguma coisa de 5 conto aí, não? 5 conto? É. Vamos lá, aí, ó. Tá bom? A garrafa de água. A gente se encontra aqui, ó. Cadê a garrafinha? Cadê a garrafa de água? Tá ali, ó. Show de bola. Obrigado, meu querido. Eu que agradeço. É nóis, mano. Show de bola. Emoção e esforço pra gente sentir, ó. Aqui, ó, no evento tem podcast ao vivo aqui, ó. Show de bola. Show de bola. Olha que da hora, ó. Olha que da hora, ó. Essa frase, você vê que é bom, né? Vovô Sim, como que é o nome do podcast? É God Vibes Podcast. Opa, galera, segue aí, ó. Emoções fortes podemos sentir, ó. Logo mais a gente vai estar aí nessa resíta. Deixa eu mostrar aqui o... Chegamos na banquinha dos 5 conto aqui, ó. Os 5 e os 0s. O camarote ficou emocionado aqui agora, né? A qualidade é duvidosa. Ó, 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 ó. Ô, tio. Ô, tio é foda, né? Não, tio é foda, cara. E esse Jaguar, dá pra fazer esse encontro, não? Não. Não dá, não? 20? E ali... Não quer? Aproveita, hein? Paga em dinheiro. Você vai ver a sua negação de imposto. Quantos são os Jaguars desses, senhor aí? 3 mil. 3 mil. Eita peste, mano. O bom que o frete é grátis. Vindo buscar. É, vindo buscar mais. Vindo buscar. Telejogo aí, ó, bonitinho. Bonitinho. Show de bola. Um Super Pong de origem duvidosíssima aqui, ó. Da hora, o Master System. Esse Saturno... Quanto é um Saturno do seu DC? De aí, tá 1.200. 1.200. 1.200. Gente, ó, 1.200. Três anos de garantia. Roda jogo de Play 4. Caraca. Não renda, não? Caraca. Eu acho que esse é o do Golf de Saturno aí. Não confia muito, não. Ó, o Onix Jr. Ó, esse aqui tá bonito, hein, mano? Esse videogame aqui é de guerra, hein, mano? Um Odyssey. E esse aqui, ó? Ó, o Odyssey. Primeirão. Esse é o primeiro mesmo? Primeirão. Esse é o primeiro videogame do mundo? Mano, pelo que os caras não falaram. Diz a lenda que sim, né? É. Quanto é esse? Esse é 50, então, né? Não, esse daí não tá nem à venda. Não tá nem à venda? Eita peste. Nem o Onix. Esse aqui vale mais que a banca toda, né? Por aí, né? Desculpa aí alguma coisa da bagunça aí. Confia, gente. Aqui nós achamos aqui. O que é isso aqui? É do Play 1, mano? Não sei. Ah, o E-Toy, mano. Ah, do Play 2, né? Só que na caixa, né? Essa daqui eu nem sabia que era assim, mano. Tem aqui, ó, um Game Boy. Um Dreamcast Gold Edition. Sentimental Gear Fit 2. Esse eu não conheço. Esse é diferenciado. É novela das oito esse aqui? Novela? Confia. Vamos na banquinha do Borracha aqui? Tudo bom, querido? E aí, patrão? Só de boa? Só de bola. Tem o quê de 5 conto aí pra nós? 5 conto aí no bonequinho aqui, ó. Esse bonequinho. Bora levar o prego viu, rapaz. É seu. Não dá pra fazer esse rio, não? Eu tava fazendo 25. 25. Ó, rapaz. Quase, ó. 25 e mais 5. O vendedor não quer vender, mas eu tentei. Vocês viram, né, gente? 25 conto. Aí tem um fâmico ali. Não, pode continuar fofotando aqui, velho. Não tem bem essa, não. Tá tentando desconto. Não, não. Tá tentando desconto? Ele é ruim de desconto? É. Mas o que você quer comprar, né? Vai conseguir abaixar o preço agora. Fala aí, fala aí. Ele quer comprar esse aqui por 10 reais. Ele tá fazendo 80. Ele tá fazendo 80? Não dá pra fazer 15, pelo menos? Pra ajudar o bando? Dá pra fazer 79. 79, hein? Já melhorou. Vai. Igual a sua filha é grátis. Tem um de 5 reais aqui. Tem um de 5? Tem um de 5? Qual que é? Vou te mostrar. Ele vai mostrar. Vai pegar ali, ó. Eu compro. Acabei de colocar um Playmobil aqui, ó. Playmobil. Ah, não. Não vou fazer propaganda disso aí, não. 5 reais. 5 reais a coca. 5 reais. Alô, Cacacola. Patrocina a nós, pai. Mas esse é o de 5. Meu caralho. Não dá nada, pai. Aqui, ó. Tem uns de 10 contas. De 5, mas não achar. Mas, né? Vai continuar buscando. Busca aí. Desse de 5. Aqui, ó. 3 DVD por 20, ó. Volume 1 do Sonic X, mano. O melhor, o melhor Sonic. O melhor Sonic. Confia. Mano, é bom que a gente reencontra todos os amigos, né? Nesse rolê. Então, é bem legal. Se você curte esse tipo de evento, se inscreve no canal, deixa seu like, que isso me ajuda demais, tá? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Uhul! Curtiu o vídeo? Então, digita a palavra-chave, jacareí, que eu vou deixar um like e um coraçãozinho. Veja os últimos vídeos. Os cards estão na tela. Considere se tornar um membro ou ajude agora mesmo com o Pix. Claro, é só se você quiser. Mas isso ajuda demais e fortalece os rolê. Muito obrigado e que Deus te saúde a todos!